Segundo dados do Ministério da Saúde, Alagoas continua tendo a segunda menor taxa do país em mortalidade por Covid-19 a cada 100 mil habitantes. O Estado registrava na atualização da última terça-feira taxa de 169,9 óbitos para cada 100 mil habitantes, ficando atrás apenas do Maranhão, que apresentou 133,8 mortes. Para o governo do Estado, a efetivação das centrais de triagem e do hospital de campanha, além da entrega de quatro grandes hospitais permanentes só no último ano, que se somam às unidades de pronto atendimento às UPAs, também construídas e mantidas pelo governo estadual, tem papel fundamental em um menor número de óbitos. Alagoas destaca também o plano de distanciamento social controlado e o avanço da vacinação em todo o Estado.